FERMENTO VELHO Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ociosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna e que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Não guardemos, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos a caridade ao infinito bem que nos espera, a fim de que sejamos uma nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Não vos entregueis as sombras da indecisão quando permanecer disso sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. E de, porém, confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação, De certo, não seremos aquinhoados por felicidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competes, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te inveideças nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos arremalham a ilha do isolamento. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor, diariamente, e pensamos a Ele, destrua as particularidades, em desacordo com seus propósitos, soberanos e justos, dentro de nós, rogando-lhes a visão e o entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, e erguer a casa de nossa elevação, e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento deste serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho de amor. Todo momento é instante de servir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos, pois, e prossegamos, convictos de que o Senhor nos oferece a luz da esperança, a fim de que acendamos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida, neste particular ou noutro, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Certo, porém, que o mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Emmanuel O que o mestreARD ou noiro ou ao Amém.